Pérez vence o grande prêmio de Singapura, mas pode não ter vencido porque ainda tem uma punição para sair, se é que vai ter punição, e nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar do grande prêmio de Singapura, que não foi das melhores corridas. Para começar pelo atraso, a Fórmula 1 adiou em uma hora todo o procedimento, porque a pista estava molhada, e reacendeu todo o debate sobre os pneus de chuva, afinal, para que eles servem? O comentarista oficial, o repórter oficial da Fórmula 1, Will Buxton, foi no Twitter falar, a Fórmula 1 chegou num ponto em que ela tem que ver se realmente utiliza os pneus de chuva, porque não faz sentido algum você ter o pneu ali à disposição, mas sempre esperar a pista secar a ponto de não precisar usá-los. Então a Fórmula 1 vive nesse dilema, desde que a Pirelli entrou, em que a chuva virou um grande obstáculo. O nosso amigo Sérgio Milani até falou que os carros mais baixos deixam ainda mais difíceis as situações para os pilotos, mas a gente tem que lembrar que o problema vem de temporadas passadas, não é só de agora, então 2022 não é, vamos dizer, uma boa desculpa para a Pirelli. Eles estão muito defasados em pneus de chuva, e os pneus Bridgestone eram muito melhores em termos de conseguir dar entretenimento na chuva. Mas enfim, passado esse período da chuva, fomos para a largada, o Russo saiu lá do fundão porque trocou motor, e no final das contas tivemos uma corrida de muitos erros. Vários pilotos erraram, me arrisco a dizer que os 20 pilotos erraram, só que alguns obviamente erraram para um nível que acabou sendo mais prejudicial. Se a gente for passar primeiro pelos pilotos que acabaram abandonando a corrida, vamos falar do seguinte, Joe e Latifi bateram, sendo que o Latifi simplesmente ignorou a existência do Joe, e os dois acabaram abandonando, Alonso abandonou por um problema no motor, Alpine deixou ele na mão, Albon bateu sozinho, foi para os boxes e abandonou, Ocon teve problema no motor também, então as duas Alpines tendo problema com o motor, e o Tsunoda bateu sozinho e abandonou. Somente 14 carros completaram a corrida, sendo que o Russo tomou duas voltas. Isso mesmo que você ouviu. Dos que não marcaram pontos, Russo, Schumacher, Magnussen, Bottas e Gasly. Russo parou para botar o pneu Slick antes de todo mundo, foi muito prejudicado, passou 12, 13 voltas até que o pneu funcionasse de verdade, e ele perdeu muito tempo nisso, e o Magnussen teve um toque com o Verstappen logo no início, e acabou ficando para trás. Então foi uma corrida em que vários pilotos erraram, e aí nós vamos para o top 10, começando com menções honrosas, a Alfa Tauri do Gasly que marcou ponto, as duas Aston Martins que falei ontem que poderiam marcar pontos nessa corrida marcaram, Stroll em sexto e Vettel em oitavo, e as duas McLarens também conseguindo muitos pontos, ainda mais que a Alpine abandonou, a McLaren terminou em quarto com o Norris e Ricardo em quinto. Vou fazer um parênteses no Ricardo, porque o Ricardo na relargada estava logo atrás do Norris, com pneus macios contra médios do Norris, e ainda terminou 30 segundos atrás do companheiro de equipe. Você não ouviu errado, o Ricardo teve uma corrida muito ruim, ele foi angariando posições porque os demais foram abandonando, não é porque ele fez uma corrida consistente. Então o Ricardo fica para trás, talvez a gente desenvolva mais sobre o Ricardo, daqui a pouco num próximo vídeo. E aí nós temos o top 3, e obviamente vamos falar de Verstappen e Hamilton. O que acontece? Pérez passou o Leclerc logo na largada, corridaça do Pérez, foi consistente, dava umas traseiradas, teve problema com o carro, e no final das contas venceu, venceu ainda com 7 segundos e meio em relação ao Leclerc, uma corrida muito boa, muito forte, ele que anda bem em circuito de rua. Todo mundo sabe disso, Pérez anda muito, muito bem em circuito de rua, e foi merecida a vitória dele, porque realmente foi o grande cara em termos de performance. Tem uma punição para sair para ele, o que acontece durante o Safety Car, ele não deixou espaço para 10 carros entre ele e o Safety Car, e pode ser punido, no momento da gravação do vídeo ainda não saiu a punição dele, ele foi chamado ainda no pódio, saiu o documento que ele seria chamado para ser ouvido, e também tem uma segunda punição pela pressão que ele fez no Safety Car, para o Safety Car ir mais rápido. Pode sair então duas punições, ambas de 5 segundos, o que daria a vitória a Charles Leclerc. E esse negócio da Fórmula 1, de ficar levando horas para definir o vencedor, é um saco. A gente sabe que a Fórmula 1 tem disso, infelizmente acontece com frequência, e então eu estou gravando o vídeo, sendo que não sei se o Pérez é verdadeiramente o vencedor, o cara que vai levar os 25 pontos ou não para casa. Mas no geral a corrida do Pérez foi muito boa, ele mereceu a vitória. Charles Leclerc perdeu a liderança logo na largada, ainda contou com um pitstop ruim da Ferrari, mas no geral não conseguiria bater o Pérez, não fez a corrida excelente, foi bem, manteve a pressão durante todo o tempo, mas ainda assim, considerando que ele perdeu saindo da pole, mais uma vez Leclerc larga em primeiro, termina atrás da Red Bull, às vezes é culpa da Ferrari, às vezes é culpa dele, isso mostra que ainda não é nem a equipe, nem ele piloto, maduros o suficiente para poder estar vencendo essa corrida, não estão maduros ainda para vencer um campeonato mundial. Sainz terminou em terceiro, mas uma corrida tenebrosa do Sainz, corrida muito ruim dele, esteve fora do ritmo do Leclerc a todo instante, e só conseguiu um pódio, porque os principais rivais decidiram ser piores que ele, conseguiram errar muito, mas o Sainz foi apagadíssimo durante toda a corrida, eu diria que ele foi muito mal, não merecia o pódio, mas obviamente conseguiu bons pontos, então terceiro lugar para Carlos Sainz, que teve um final de semana para esquecer. Quanto a Verstappen e Hamilton, aí entra o seguinte, Verstappen largou muito mal, e depois teve que começar a subir o pelotão, escalar o pelotão, foi até escalando bem, mas depois da sua parada nos boxes, cometeu um erro que foi crucial, ele acabou passando reto numa disputa com o Norris, perdeu muitas posições, aí parou de novo nos boxes para trocar o pneu, porque ele destruiu aquele pneu na fritada, e no final das contas ainda conseguiu um sétimo lugar, que dadas as circunstâncias, foi lucro, para o Verstappen foi lucro, uma corrida muito abaixo do que se espera dele, ainda mais que ele estava aí com tudo para manter a sequência de vitórias. Hamilton Iden, a corrida do Hamilton era para ser uma corrida de recuperação também, ele manteve uma pressão muito legal no Sainz ao longo da corrida, ele tinha sim capacidade para ser o cara no pódio, só que aí Hamilton comete dois erros ao longo da corrida, ele bate em uma, e dá sorte de não abandonar, consegue ir para os boxes, trocar a asa, e na outra ele passa reto numa disputa em que o Verstappen acaba ganhando a posição dele, quando o Hamilton tentava ultrapassar o Vettel. Então Hamilton também muito abaixo do que se espera dele em termos de performance, terminou em nono, diria que foi lucro, ele concluiu a corrida por conta da batida, que tem gente que acaba batendo e abandona, e ele conseguiu ainda continuar na corrida. Então no geral foi uma corrida de muitos erros, uma corrida que foi bem ruim durante boa parte, os erros é que deram um certo tempero, porque teve safety car, virtual safety car, muita gente abandonando, mas a corrida de Singapura foi bem sofrível de assistir, eu estava lá com os membros assistindo, comentando, e inclusive você que não é membro, se torne um membro para a gente estar comentando junto, assistindo junto, e eu vou dar a miniatura para o vencedor de setembro, do nosso Fantasy dos membros, então fique atento. Mas eu quero saber qual a sua opinião, quem foi o piloto do dia, se você viu alguma coisa diferente, e eu devo fazer um segundo vídeo para hoje, vou ver porque eu ainda tenho que ir lá votar, e eu não voto perto de casa, então vamos ver se eu consigo postar um segundo vídeo hoje. Mas é isso, um grande abraço, valeu e falou! Tchau!